Todos os anos, cerca de 100 bilhões de dólares em armas são comercializados no mundo. 12 bilhões de balas são produzidas anualmente. 875 milhões de armas portáteis e leves estão em circulação em todo o mundo. 15.730 tanques de batalha, 1.904 helicópteros de ataque, 37.219 sistemas gestionados, 1.107 milhões de armas de combate, 270 navios de guerra. Essas armas circulam pelo mundo e muitas vezes acabam em mãos erradas. A Anistia Internacional e outras organizações reconheceram esse problema há 20 anos. Desde então, fizemos campanha para um tratado global que proíba a venda de armas para violadores de direitos humanos. Hoje, o Tratado de Comércio de Armas tornou-se oficialmente uma lei internacional. É uma enorme vitória para todos os que lutaram pelo fim do comércio irresponsável de armas. Mas o verdadeiro trabalho começa agora, para certificar-se de que o tratado seja rigorosamente implementado. Você pode ajudar. Garanta que o seu governo junte-se à causa, aceite e apoie o tratado. E pressione os maiores exportadores de armas do mundo para que se juntem aos outros e também endossem o tratado. Saiba mais! Saiba mais! Saiba mais! Saiba mais! Saiba mais!